Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo deste canal e hoje nós vamos falar sobre dicas de viagem. Exatamente, não seja louco, previna-se, não conte com equívocos. Exatamente, faça as coisas programadas, planejadas. Ah, mas eu sou daquele louco que vai na fé, na coragem, na aventura. Não, não faça isso, porque você pode passar por momentos difíceis, momentos que muitas vezes você pode perder até alguns recursos financeiros ou algumas coisas que você não estava previsto nessa viagem. Então, preste atenção quando você sair de casa, quando você planejar a sua viagem, se atente a todos os fatores, a todas as características, a todas as situações que eventualmente possa vir a acontecer. Crie cenários, exatamente, para que você esteja preparado totalmente em relação a esses cenários. Por que eu falo isso? Gente, quando nós nos preparamos para conhecer algum lugar, nós temos que entender primeiramente que é um ambiente totalmente que destoa do seu. Você não conhece, você não sabe as características de tempo, de pessoas, de comodidade, de estada. Então, as primeiras coisas que você precisa verificar, a primeira coisa, estada. Onde eu vou me, onde eu vou ficar? Onde? Onde eu vou ficar, exatamente. As minhas instalações. Onde eu vou passar a noite? Onde eu vou passar a minha pernoite? Onde eu vou deixar as minhas coisas? No caso, os meus pertences pessoais, entendeu? É um lugar seguro? É um lugar de credibilidade? É um lugar que tem alguma certificação de qualidade? É um lugar que tem boas referências profissionais? Boas referências de profissionais? Boas referências de mercado? Existe um bom atendimento? É um comércio conhecido? Então, assim, nós precisamos entender esse local. Eu não vou definir como hotel, que muitas vezes, hoje, obviamente, não existe mais somente os hotéis. Existem os hotéis, as pousadas, os flats, os quartos, os estúdios. Muitas vezes, as casas que são cedidas por pernoite ou por diárias, fazendas, sítios. Enfim, existem N tipos de estadas. Então, assim, eu não vou denominar hotéis. Porém, essa é uma das primeiras características que você precisa avaliar antes de você sair de casa. Onde eu vou estar? A minha estada? Enfim, a segunda coisa que eu acredito que você precisa verificar é a questão clima-tempo, né, meu amor? Porque, assim, chegar num lugar, você sai da sua casa, pra conhecer um lugar, e aí você não se programa de acordo com a característica e o clima do local, exatamente, você vai passar um perrengue lascado. Por quê? Porque se você vai pra curtir o verão, você precisa levar, né, toda a questão da ferramenta aí pro verão. Entendeu? Se você vai pra um lugar que é outono, que é inverno, a mesma coisa. Então, assim, prepare-se, existem várias estações ao ano, né, e as estações, elas precisam ser seguidas, tá bom? Não vai fazer na louca lá de chegar em pleno inverno, em pleno outono, e vou ser bonita lá de vestidinho de sainha, ou vou ser bonito lá de regata, entendeu? Então, assim, vamos ser coerente, né, é num sentido figurado, mas vamos ser coerente em relação às características e ao clima do local, exatamente. Estude sobre o clima do local, onde você vai frequentar, onde você vai passear, exatamente. É importante você fazer isso, você estudar as características. Então, em primeiro lugar, a estada, em segundo lugar, o clima, exatamente. E em terceiro local, em terceiro lugar, a comida, exatamente. Gente, nós precisamos entender, se for fora do país, se for uma viagem internacional, se for uma viagem pra outro estado, que existe características, porque nós temos uma gama de características de povos e de tipos de comida e de tipos de hábitos, até mesmo de fala, né, de narrativas que são diferentes, muitas vezes das nossas, que somos paulistas, ou que moramos no estado de São Paulo, no caso eu, ou você, ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo. Até pessoas que vêm de lá pra cá. Não que eu estou colocando São Paulo como referência, mas, assim, muitas vezes nós recebemos pessoas e nós entendemos isso, que são costumes diferentes. Então, assim, entenda as características de alimentação dessas pessoas, entendeu? Você está conhecendo o espaço deles, então eles não vão se adaptar ao seu costume. Se você está conhecendo o espaço dele, você tem que se adaptar com a cultura deles, exatamente. Então, você precisa estudar sobre eles, você precisa entender e se adaptar sobre eles. Então, não seja aquele chato que chega no local e fala, ai, mas eu não como isso, ai, mas eu não faço isso, ai, mas eu não gosto de ser tratado dessa forma, ou eu não gosto desse tipo de receptividade, ou eu não gosto desse tipo de estada, eu não gosto dessa apresentação das refeições. Você está em outro local, você está em outro ambiente, muitas vezes você está em outro espaço cultural. Então, assim, respeite a cultura, tá? Respeite o folclore, muitas vezes, do ambiente que você está frequentando, respeite a cultura, respeite as outras línguas, as outras formas de viver, que existem inúmeras formas de viver, inúmeros costumes, hábitos, crenças. Então, existem crenças também em alguns determinados lugares. Mas, em síntese, são essas três características que você precisa estudar e se aprofundar antes de qualquer visita, antes de conhecer qualquer local. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e dar o like para ajudar o canal a crescer. Um super beijo, ó, um super baixo já falando. Um super beijo, tchau!